Uma esperança na guerra contra a Covid-19 e a importância da pesquisa e da ciência. O programa de engenharia biomédica do COP-UFRJ divulgou neste final de semana a imagem do primeiro teste com o novo ventilador pulmonar. O primeiro experimento foi realizado no laboratório do COP e usa um simulador mecânico de pulmão. Todo equipamento está sendo fabricado com peças da indústria nacional, com o objetivo de favorecer baixo custo e a produção em massa. O ventilador ainda está em fase de testes, mas a ideia é que esteja disponível o mais breve possível para atender a pacientes com angústia respiratória decorrente da Covid-19. O principal objetivo é atender de forma barata, simples e rápida a crescente demanda por respiradores nas UTIs de todo o Brasil. Eu sou Ana Flávia Pilar, de casa, para o TJUFRJ. E aí E aí E aí Amém.